Novidades versão PJE 2.7 A versão 2.7 criou uma tarefa para que a Secretaria de OJC possa encaminhar um processo a qualquer gabinete de seu colegiado, no papel de presidência de OJC. Para tanto, o processo deve estar no subfluxo da análise da Secretaria. Neste momento, qualquer servidor da Secretaria poderá clicar em encaminhar a presidência do OJC. O sistema PJE disponibilizará o ícone de todos os gabinetes que compõem aquele órgão colegiado. Podemos selecionar qualquer um deles. Ou seja, o usuário da Secretaria de OJC poderá encaminhar um processo a um gabinete associado ao seu colegiado, para que ele possa elaborar um despacho ou uma decisão geral. O processo ficará em elaborar decisão ou elaborar despacho da presidência do OJC. Esta tarefa é comum aos gabinetes e às secretarias. OJC. 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 OJC.